Fala galera, bem-vindos mais um aqui no canal dos irmãos, MAMBU! Fala galera, beleza? Tio Fuleiro na área! Quem é você jovem gapanhoto? Murilo! Quem é você? Matheus! A gente está no super carro e olha o que eu acabei de encontrar! Nossa! Olha o que o Teteu acabou de encontrar! Um Mustang e está chegando outro Mustang e tem uma Ferrari e tem... Nossa! Outro Mustang aqui, um carro do Veloz e Furiosos, uma Porsche, um Tesla, um Aston Martin... O que? Aston Martin, desculpa, desculpa, é uma macerate, esconde eu estava na cabeça. O papai ficou emocionado porque o papai, papai gosta só um pouquinho de carro né? Só um pouquinho! Só um pouquinho! E galera... Carro de corrida, transforme... Vamos subir lá! Deixa eu encontrar aqui dentro! Galera... O que você quer mostrar? Pera aí! A gente já vai lá! A gente já estava... Eu tenho uma surpresa! Mas é que não pode entrar lá! Tem que entrar por aqui ó! Ele está querendo entrar por lá! Teteu, mostra aqui para a galera! Pelo menos esse daqui ó! Quem que é esse aqui? Transformer! Um Transformer! Olha quem está aqui! Como que chama esse Transformer Murilo, você lembra? É Bobo Bee! Bobo Bee? É ele? É! Galera... Como eu estava falando para vocês... É... A gente vai visitar aqui porque é como se fosse um museu! Mas infelizmente não vai dar para dirigir porque é meio... Carro! E não dá né? Viagem já gasta muito! A gente já veio para passear! E a voltinha quem sabe fica para outra vez! Certo Murilão? Certo? Então vamos entrar! Vamos entrar! O que que é isso? Fotos? Carro! Então tá bom! Vamos pegar aqui ó! O ticket... Eu só vou contar uma coisa para vocês galera! Ele não queria vir! Agora quem está mais animado? Teteu! Teteu! Espera Teteu que agora precisa pegar aqui os ingressos! E a gente já vai! Beleza? Você não vai nem precisar esperar! Só a gente aqui! Então... Até agora mesmo! Galera! A gente vai fazer uma surpresa para o papai! Ele acabou de ir no banheiro! A gente pegou a câmera escondido! E a gente... Pegou! O papai está achando que ele só vai ver os carros ali e tal! Ver os carros! Que a gente está economizando um pouco e tal! Só que a gente resolveu fazer uma surpresinha para ele comprar... O ingresso para ele dirigir... Para ele dirigir um dos carros! Porque ele gosta muito de carro! Então a gente vai fazer uma surpresinha para o papai! Bora lá galera e ver qual que é a reação do papai! Top demais! Será que ele vai gostar? Vai até o final do vídeo que vocês vão ver! Beleza? E deixa um like galera! Então... Bora! Bora! Galera, fica com os carros aí que eu vou fazer um clipezinho para vocês! É agora! Tchau! 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 Agora, os irmãos Mamu irão testar suas habilidades no simulador de Formula 1 Profissional! Galera, o TT vai andar no Simulador Profissional agora, só que não vai ter áudio por causa da música ambiente! Senão... já viu né? E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Chegou a hora de fazer a surpresa para o papai. Será que ele vai gostar? Murilão, Teteu, valeu! Surpresa! Será que o papai gostou da surpresa? Olha o tamanho da surpresinha aqui. Vai lá, Teteu, vai lá com o tio. Que lindo, cara! Gente, olha que coisa mais linda. Viva seu sonho. A mamãe e os meninos realizando o sonho do papai. Sonho de gente grande, né? Galera, o Léo que vai ser nosso instrutor aí. Então agora eu vou de carona e depois que eu vou trocar, porque ele tem que apresentar o carro e as regras do passeio. O Léo é top, hein? O Léo é diferenciado. Oitão, né, meu? Embaixo desse capu aí tem o quê? Um 5.0 V8. É, o V8. Massa! Você é louco, jovem! Tá louco, né? Ó, sente. Tá gostoso aí, Teteu! Teteu! E aí, Murilão? Top demais! Você é louco, jovem! Agora o papai vai pilotar e realizar o sonho de andar com um super carro. Vamos lá, Léo. Vai confiar em mim, Léo? Vamos lá. O Léo tá meio desconfiado aqui. Tá se preparando pra nós dar aquela acelerada amostra. Agora a câmera vem pra cabeça. Vamos nessa. Ó, a maceratona já saiu ali, ó. Já, já é nóis. Murilão, olha aqui o microfone como que tá. Então, vamos lá. Pode pegar o risquinho da outra. Aê! Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E aí, Murilão? E aí? Tão curtindo aí? Muito. Muito. Murilo, pergunta pro Teteu, vê se ele tá gostando do passeio aí. Tá gostando, Teteu? Muito, né? Top. Friozinho na cara, mas tá de boa, né? Tem que aguentar. Dá um vídeo ronco. Papai, pelo jeito, tá gostando. A nossa ideia foi muito boa, né Teteu? É, Teteu. Tá bem. Teteu. 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 Vai de boa, tá? Teteu. 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 Puxa! Eu gosto de Lamborghini Você está gostando, papai? Só um pouquinho, só nada Obrigado pelo teu presente, mamãe O Tietê é o maior farofeiro, acelera e ele já pilha aqui Galera, está muito da hora isso Muito da hora esse carro, galera Chegamos Foi muito top, gostou, Tietê? Eu amei! Eu também amei! Valeu, 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 valeu Galera, agora vamos fazer uma trolade com a mamãe, tá? Eu vou falar que eu não gostei do carro Que o carro furou o pneu e a gente ficou parado até agora, tá? Será que a mamãe vai cair? Será, Murilão? Eu acho! Será, Tietê? Tá lá, e foi embora! Mais uma volta! Não para, gente! Por isso tem que ser ligeiro E aí, o que vocês acharam, galerinha? Fala aí, Murilão, fala ou você fala? Eu não gostei muito não O carro furou o pneu e a gente ficou o tempo todinho parado, né? Então, foi mó chato Foi chato, né, Tietê? Tietê, foi chato ou não foi? Foi! Mentira, mamãe! Mentira! Muito da hora! Gostou, Tietê? Foi só que obrigado pelo presente Obrigado, obrigado, meninos Obrigado pelo presente Obrigado, Tietê, o papai Amor! Eu não gravei mais lá dentro cada música, né? Eu sei que às vezes não entendem Mas é assim a gente colocar música Essas músicas que passam em rádio E tal, música normal no YouTube E o YouTube bloqueio o vídeo Então a gente tem que correr de música Então, galera Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação É isso mesmo? Então, tem bonito Eu pedi, seu irmão Tá virutão Eu acho que ele ficou animado por causa do carro, né? Então, valeu, galera É isso aí Tamo junto, misturado Um, dois, três Fui! Fui! Que o fui da mamãe foi esquisito E o seu? Olha pra câmera e fala Fui! Fui!